Pessoal, vou te ensinar a fazer esse bucket maravilhoso. Eu usei o fio Atelier da Pinguim, que é maravilhoso. Então, vem comigo aprender. Beijo! Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda da Atma Crochê. Vou ensinar vocês a fazerem esse bucket maravilhoso, que eu usei com o fio Atelier. Esse aqui que já está pronto, ele é da cor Soldado, referência 2691. Ele já está até sem a etiqueta, né? E eu vou fazer na cor, vou fazer em outra cor, vou fazer na cor Melodia 9394, que é esse atelier. Ele é de 400 gramas. Maravilhoso, né? Vai usar a agulha 4 milímetros, tesoura e marcadores para o nosso bucket. A gente vai iniciar fazendo o círculo mágico e vai subir duas correntinhas. Subindo duas correntinhas, a gente vai fazer pontos altos em torno desse círculo mágico. E a gente vai fazer 12 pontos altos. Só que a gente conta com a correntinha 1 ponto, então serão 11 pontos altos em torno. Aí a gente segue aqui. Vamos fazer 12 pontos altos, contando com as correntinhas. Terminamos aqui os nossos 12 pontos altos, né? Fechamos o nosso círculo mágico e a gente vai fazer aqui, no primeiro ponto que a gente fez, a gente vai fechar com ponto baixíssimo. Aqui, desse jeito. Aí ficou assim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai subir novamente duas correntinhas e a gente vai botar dois pontos altos dentro do mesmo buraquinho de ponto. Para o todo ser 24 pontos altos. A gente vai duplicar esse ponto, né? Aí a gente aqui vai fazendo dois pontos altos dentro de cada buraquinho até formar os 24 pontos altos. Ok? Fiz aqui meus 24 pontos altos. A gente encerra aqui, fazendo ponto baixíssimo. Fizemos, terminamos nossa segunda carreira. Agora, na terceira carreira, a gente vai iniciar novamente com duas correntinhas. vamos fazer um ponto alto, né? Seguinte. E vai ser assim. Um ponto alto sozinho, dois juntos. Vai ser nessa sequência. Um ponto alto sozinho, um sozinho, e dois juntos. Aí a gente vai seguir por toda essa carreira dessa forma. Um ponto alto sozinho e dois juntos até chegar aqui. Chegando aqui, finalizamos, a gente fecha aqui com um ponto baixíssimo. E agora, na quarta carreira, a gente vai fazer da mesma forma. Vai ser dois pontos altos sozinhos e um junto. A gente vai fazer um ponto alto sozinho, dois, e no terceiro a gente vai botar dois pontos altos juntos, que a gente vai abrindo, né? A gente vai aumentando aqui para já criar o nosso bucket. Então, a gente vai fazer dois pontos altos sozinhos e dois juntos. A gente vai seguindo assim. Dois pontos altos separados e dois juntos. E a gente segue por toda a volta dessa forma. Dois pontos altos separados e um junto. Sempre. E assim a gente vai seguindo a nossa carreira. A gente agora fecha aqui, ó, terminei. Está ficando o círculo perfeito, vamos dizer, né? Aí a gente fecha. Ok. Nessa... Nessa quinta carreira, a gente vai continuar dessa forma. A gente vai continuar aumentando. A gente vai fazer três pontos altos sozinhos e dois juntos. Subimos duas correntinhas, que equivale um ponto alto. O segundo ponto alto. O terceiro ponto alto. E no quarto, a gente vai fazer dois pontos altos juntos. Esse vai ser o nosso último aumento do nosso bucket. Agora em diante, a gente não vai aumentar. Esse vai ser o último aumento. E a gente vai fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. E no quarto, a gente aumenta dois pontos altos no mesmo buraquinho de ponto. e a gente segue a carreira toda dessa forma. Terminamos aqui. A gente vai fazer o ponto baixíssimo e agora em diante, a gente não vai fazer mais aumentos. A gente vai para a sexta carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco. A gente estava na quinta carreira. Na sexta carreira, não vai haver aumentos. Nem na sexta, nem na sétima, nem na oitava. Aí a gente segue aqui fazendo ponto sobre ponto. A gente vai seguindo aqui. Aí você, essa parte aqui de nove, ela aumenta porque o bucket, ele aumenta. A linha, ela aceia. E daqui em dia, já vocês podem falar que vai ficar pequeno. Mas fiquem tranquilos que não vai ficar. Que vai, meio que, vai dar para todas as cabeças. Aqui. E a gente segue aqui fazendo por toda a volta. Então, a gente vai seguindo fazendo a sexta carreira, a sétima e a oitava sem aumento. Finalizei aqui a oitava carreira. E agora, da oitava até a décima primeira carreira, também não haverá aumentos. Então, será da sexta carreira até a décima primeira sem aumento. E a gente segue aqui, ponto sobre ponto. sem aumentar a carreira até a décima primeira carreira. Bom, pessoal, terminei a minha décima primeira carreira. Agora, a gente vai para a décima segunda carreira. A décima segunda carreira, a gente vai fazer quatro pontos altos separados. a gente vai fazer quatro pontos altos sozinhos e no quinto a gente vai fazer um aumento. Vai botar dois pontos altos no mesmo buraquinho de ponto. Então, a décima segunda carreira, a gente vai fazer o aumento na quinta, no quinto buraquinho de ponto. Então, a gente vai seguir dessa forma. Terminei a minha décima segunda carreira e agora a gente vai para a nossa décima terceira. Subo duas correntinhas e agora a gente vai fazer cinco pontos altos, perdão, cinco pontos altos separados, sozinhos no caso, um, dois, três, quatro, cinco pontos altos sozinhos e na sexta a gente aumenta, aumenta dois pontos altos e a gente segue dessa forma. A gente faz cinco pontos altos e aumenta dois na sexta. Na sexta. A minha décima quarta carreira, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na décima terceira. a gente vai fazer cinco pontos sozinhos e na sexta a gente faz dois pontos altos juntos. Então, a gente vai seguir novamente dessa forma. Realizei aqui a minha décima quarta carreira, agora a gente vai para a décima quinta. Subimos dois pontos, dois correntinhas e fazemos agora seis pontos altos, seis pontos altos. quatro, cinco, seis pontos altos. E no sétimo, a gente vai fazer um aumento. A gente vai botar dois pontos altos juntos e a gente vai seguir assim, fazendo seis pontos altos separados e dois juntos na sétima casinha. Agora, pessoal, finalizei aqui a décima quinta. agora a gente vai para a última carreira que é a décima sexta. A gente vai fazer uma correntinha só que para equivaler um ponto baixo e a gente faz um ponto baixo. Sem aumentos, a gente vai fazer o ponto baixo em torno do nosso bucket para finalizar. Aí a gente faz aqui bem simples, bem rápido. A gente vai fazendo pontos baixos em torno do nosso bucket. Finalizei aqui, fiz ponto baixo ao redor, agora eu finalizo com um ponto baixíssimo. A gente corta o nosso fio e a gente aqui arremata. Eu gosto de fazer com uma agulha menor. para puxar aqui. Vocês arrematam, esconde bem o fio. E é isso. Não tem mistério, o nosso bucket é muito fácil de fazer. E esse fio é uma delícia que ele é 100% algodão. e fica uma gracinha. Aí, como eu mostrei para vocês, tenho esse. Esse daqui eu fiz por fora para delimitar. Mas eu gosto assim, tem costura também. Ele fica uma graça. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijo! E aí,